Fala, Dev! Hoje é dia de Flutter. No dia de hoje, nós vamos desenvolver um loader, tipo aquele do Facebook, que aparece aquelas caixinhas cinza e tudo mais. Tipo esse aqui, ó. Vou colocar esse aqui, ó. Esse aqui que a gente vai construir. Então, não sai daí! Show de bola! Então, só pra começar, antes de tudo, se você não se inscreveu ainda no nosso Dart Week, ele vai acontecer no dia 31 do 3, 1 do 4 e 2 do 4. Então, o link vai estar na descrição. Se você não garantiu a sua vaga, garante lá a sua vaga. Já tem mais de 400 pessoas cadastradas. Então, vai ser um evento muito, muito legal. Tô preparando aí um conteúdo muito, muito legal pra vocês. Então, não perde essa, hein? Não vai perder essa. Então, vamos lá. No vídeo de hoje, eu vou trazer pra vocês um esqueminha de um, tipo um loader, como o Facebook trabalha, né? O Facebook, de vez em quando, quando eu tenho alguma lentidão, ou sua internet tá um pouco lenta, pra carregar os comentários, ele fica carregando um, tipo um exemplo dos comentários, assim, todo cinza, com umas caixinhas, bem bonitinho, bem interessante. E isso é um efeito bem legal. E eu achei que seria interessante trazer pra vocês no vídeo de hoje. Então, no vídeo de hoje, a gente vai trazer especificamente como fazer esse loader. Beleza? Então, bora pro código. Primeira coisa que a gente precisa fazer aqui, criar um novo projeto, né? Então, ctrl-shift-p, new project. Esse project, vamos chamar de lista loader. Ou skeleton, como algumas pessoas gostam de chamar. Mas vamos chamar o nome um pouquinho mais simples. Então, o nome disso aqui mesmo, chama skeleton. A gente vai utilizar uma lib bem interessante pra fazer aquele efeitozinho degradê. Inclusive, ela é bem utilizada pra outras... pra fazer alguns efeitos que você queira e tudo mais, imitar algumas coisas. Eu vou dar alguns exemplos aqui pra vocês. Então, bora lá. Primeira coisa que a gente faz sempre. Arranca todos esses lixos, que pra mim isso aqui não serve pra nada. Só pra deixar o nosso código mais sujo. Vamos criar aqui a nossa homepage. .dart. Import m. Stateless w. Homepage. Aqui nós colocamos um scaffold com app bar. App bar de title. Test. Skeleton. Lista. Show de bola. Então, criamos aqui. Vamos importar ele aqui. On page. E... Estamos com o nosso projeto aqui. Vamos startar só pra ver ele funcionando. Show de bola. Então, startou a nossa aplicação aqui. Então, pra fazer esse loaderzinho, nós vamos utilizar um serviço, tá? Um serviço da ViaSep. Não sei se você conhece, mas a ViaSep disponibiliza alguns serviços de endereço pra gente. Então, você pode fazer uma ViaSep.com.br. Ele tem aqui alguns caras pra você utilizar, por exemplo, pra endereço. Você coloca um CEP, ele te retorna o endereço. Você coloca uma cidade, um nome de uma rua, ele busca. Entre outras formas de busca aqui. Então, nós vamos usar essa API pública aqui pra gente poder fazer a simulação do nosso loader, né? Pra fazer o nosso loader aparecer. Como a gente já viu sobre deal no último vídeo, então você já consegue entender como que a gente faz acesso a um serviço REST. Se você não viu, vou deixar aqui no card, aqui em cima no card, tá? Pra você acessar esse último vídeo, que foi bem legal. A gente fez um custom deal, fez uma APIzinha REST. Então, se você perdeu, dá uma conferida lá. Então, a gente vai usar esse serviço aqui. Então, primeiro a gente vai entrar aqui no PubSpec. Vai dar um add deal, porque é o que a gente vai precisar. E já vou adicionar os outros, a outra lib que a gente precisa, que ela se chama Shimmer. É add Shimmer. Essa primeira aqui. Essa lib, deixei ela até aberta aqui pra mostrar pra vocês. não sei se vai ter um exemplozinho aqui, mas eu vou mostrar um exemplozinho como que isso aqui funciona, tá? Então, ok, salvamos. Vamos entrar aqui na Homepage. Vamos fazer só um exemplo pra vocês verem essa lib, como que ela trabalha. Então, aqui no body, vamos colocar um container. Container. Vou pegar o próprio exemplo que ele tem aqui. no read. Ó, tá vendo? Ele fica com essa, exatamente isso aqui que a gente vai fazer. Tá vendo? Ele consegue, você consegue fazer, você lembra, não sei se vocês lembram antigamente, mas o, não sei se o iPhone ainda tem, mas antigamente, o iPhone antigo tinha um escritozinho aqui pra você mover pro lado, pra destravar e tudo mais. Então, ele consegue imitar esse cara aqui, ó. Vou colocar esse exemplo dele que ele colocou aqui só pra vocês verem ele funcionando. Quer ver? É bem legal essa lib. Eu encontrei por acaso quando eu tava procurando uns efeitos sobre texto, né? E eu acabei encontrando essa lib e ela me... achei ela bem interessante. Vou deixar o emulador aqui aberto, ó. Tá vendo? Então, você... Ele meio que faz um efeito aqui em cima das cores que você coloca. Então, eu quero que ele faça... A base é blue e aqui eu quero que seja red, por exemplo. Então, ele vai fazer o efeitozinho aqui, ó. Deixa eu restartar. Ó. Então, ele pega o blue e aí o efeito que tá passando por cima é red. Eu achei bem interessante. Então, traz um efeitozinho bem legal aí pros seus textos, vamos dizer assim. Então, vamos lá. Então, essa aqui é o efeito que a gente vai fazer. Só que pra fazer aquele esqueletão tudo bonitinho, a gente vai precisar implementar algumas coisas. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai implementar aqui é vamos implementar o acesso ao nosso serviço. Porque ele é o principal pra trazer os dados aqui que a gente precisa. Então, pra gente fazer o acesso ao serviço, nós vamos criar um repository. Então, eu sempre uso o padrão de repository, né? Então, pra fazer acesso a esse cara. Como a API do Viasap não tem nenhuma customização de header, não tem nada, nós vamos usar o deal puro e simples, tá? Então, pra isso a gente vai... pra ficar mais fácil, assim, pra gente não ter muita complicação pro vídeo. Tá? O custom deal a gente fez lá no outro vídeo. Dá uma conferida lá, caso você queira alguma coisa nesse sentido. Então, endereço repository... repository.dart class endereço repository repository dentro dele, a gente vai fazer um buscar buscar endereço. show de bola. Pra representar a resposta do nosso serviço, que isso aqui, tá vendo? Ele retorna uma quantidade ou alguns atributos aqui. Nós vamos criar um model, uma classe, pra representar esse nosso response aqui. Então, mais uma pastinha aqui, dentro do nosso projeto, model, e vai ser endereço model.dart endereço model, e aqui dentro a gente vai colocar string cep string log douro string bairro pegar somente esses três, porque é o que basicamente a gente vai precisar, ou acho que o cep nem precisaria, eu só queria, só que eu vou colocar um endereço, e o bairro dentro do nosso do nosso dado lá. Aqui eu vou criar um construtor, com todos os parâmetros, e vou criar o método pra converter o nosso JSON. Se vocês lembram lá no outro vídeo, o dil, ele nos retorna um map, né, pra dentro do nosso, de resposta do nosso JSON. Então, a gente precisa mapear do map para o nosso objeto. E a gente faz isso com o endereço do nosso modo, eu vou criar um método, que vai chamar from map, que recebe um map de string, virula, dynamic, que é como o dil nos retorna, tá, dynamic com y, né, aí eu vou criar um se map igual a null, então, return null. Só pra não dar erro na nossa, na nossa conversão, né, return endereço model, e dentro dele a gente vai passar cada um dos caras, cep é igual a map cep, qual que é o próximo ali, logradouro, douro é igual a map logradouro, e, por último, bairro, map, bairro. Pronto. Temos a nossa model, que representa o response, que é o que a gente quer, eu estou ignorando alguns outros parâmetros, estado, unidade, de IBGE, de tudo mais, então a gente está usando somente os dados do, do endereço, tá, então criamos o nosso model aqui, aqui então nós temos um, vamos retornar uma lista, porque esse aqui é um array, tá vendo aqui, ó, a resposta dele é um array, então vai ser um list de endereço model. Show de bola. Então, agora vamos fazer o acesso ao nosso serviço. Pra fazer acesso, nós vamos utilizar o deal, então vamos criar uma instância de deal, aí eu vou fazer deal.get, importar ele aqui pra não dar erro, deal.get, nesse endereço aqui, na verdade vai ser São Paulo, eu procurei São Paulo, estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, e alguma coisa que seja paulista, por exemplo, um endereço como paulista, se a gente fizer essa endereço, essa consulta aqui, paulista, ele vai retornar aqui uma infinidade de endereços que começam como paulista, Avenida Paulista, Avenida Paulista na Bela Vista, e assim por diante. Então, a gente tem aqui uma quantidade grande de resultado. Eu coloquei esse aqui justamente pra isso, eu não tô recebendo como parâmetro, a gente podia receber isso como parâmetro, colocar formulários de busca e tudo mais, mas a ideia aqui é apresentar pra vocês o skeleton, o loaderzinho, e não a consulta mesmo em si, isso aí a gente pode fazer num outro vídeo se vocês acharem que seja interessante, que vocês tiverem alguma dúvida nesse sentido. Então, quando isso me retornar, eu vou retornar um res de um resultado, esse res, eu vou pegar o data dele, então res.data.map, por quê? Porque ele é uma lista, então ele vai me retornar uma lista aqui dentro. Eu vou mapear essa lista de string, esse map, vamos dizer assim, que tenha lá dentro, lá dentro do array, nós temos um map, um map de string dynamic, eu quero retornar agora uma lista de endereço model. Então, eu vou fazer um map, vou transformar em endereço model, então meu map vai ter que retornar sempre endereço model, eu tô fazendo um generics aqui, pra informar ele, então aqui endereço vai ser igual a endereço model. model.from.map de end e ponto to list, certo? Porque eu tô retornando a lista. Então, retornei esse cara aqui e vou retornar direto essa minha resposta aqui. como eu tô falando, porque como esse cara aqui é um filter, né, o get, ele é um filter, ele fala assim, ó, não pode ser a busca de endereço, o retorno da busca de endereço não pode ser um filter, e sim uma lista de endereço. Por quê? Porque eu tenho que retornar aqui um filter de list de endereço model, e não um list direto. Por quê? Porque aqui eu tô fazendo uma requisição assíncrona, então eu vou delegar pro meu, pra quem me chamar, pra controlar isso, pra receber e etc. Tá? Então, pronto, nós temos aqui o nosso, só formatar, temos o nosso endereço aqui prontinho, configurado. Agora nós vamos fazer a nossa lista, nossa chamada pra esse serviço. Tá? Essa chamada, ela vai ser feita pelo uma, eu vou fazer pela uma ação, eu não vou fazer a chamada logo quando ele entra, ele vai entrar, vai tá branquinho, sem nada, eu vou apertar um botão, e ele vai fazer, disparar essa busca aqui pra mim. E pra controlar essa requisição, pra eu poder fazer várias vezes, se eu clicar várias vezes, eu vou criar, vou controlar isso com uma stream, tá? Eu não vou usar o bloco em si, mas eu vou usar a stream pra controlar a minha tela, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Se você não conhece nada de stream, eu vou tentar dar uma introduçãozinha aqui pra você entender como que as coisas funcionam. Então, eu vou criar aqui uma stream consulta endereço é igual a stream controller. Essa stream controller vai navegar dentro dela um endereço model. Tá? Beleza. O que que eu criei? Eu criei primeiro um controlador. Então, aqui esse cara é o cara que vai controlar a nossa stream. A stream funciona da seguinte forma. ela sempre tem uma entrada e uma saída, tá? Então, você tem uma entrada como se fosse... Pensa na stream como se fosse um cano, tá? Então, assim, você joga a água desse lado aqui na entrada dela, ela vai sair na outra ponta, certo? Então, é assim que funciona. O cano tá sempre ali conectado, certo? Você conectou o cano ao registro, vamos dizer assim. E aí, quando você abre a torneira, sai a água do registro, entra no cano e sai na outra ponta. Então, o stream, ele funciona da mesma forma. Você manda um dado do lado de cá, na entrada, e ele vai sair do outro lado. Então, basicamente, assim, grosseiramente, é assim que funciona a stream, tá? Então, aqui, uma stream, é sempre importante você fechar ela quando o componente for desmontado. Então, no dispose do nosso componente, dispose, dispose, no dispose do nosso componente, nós temos que fechar ela, tá? StreamController endereço.close. Ele vai ver que ele vai parar de dar erro. Como nós estamos trabalhando com um widget stateless, ele não tem dispose, tá? Então, pra isso, o que a gente vai fazer? A gente vai converter esse cara pra stateful, tá? Então, a gente vai criar o nosso componente. O nosso componente, como agora ele tem que guardar algum estado e pra ser chamado no fechamento dele, a gente chama o close dentro do dispose, tá? Então, uma stream, ela é sempre importante estar aberta e na hora que eu tirar o componente morrer, ele dá o close na nossa stream também, tá? Isso é muito importante pra você evitar qualquer tipo de problema de memória, tá? De memória leak, de perda de memória, entre outras coisas aí. Então, é sempre importante que uma stream seja fechada. Tanto que, se eu não fechar, ele fica me dando um warning aqui, ó. Não foi fechado. Close Instance Off. Então, assim, essa stream não foi fechada. Então, enquanto eu não fechar, ele vai ficar me dando essa info, vamos dizer assim. Não é nenhum warning, é uma info, mas é importante que ela seja resolvida, tá? Vou dar uma aumentada aqui nesse código aqui pra ficar um pouquinho maior pra vocês conseguirem enxergar. Beleza. Então, show de bola. Temos a nossa stream aqui configurada. Agora nós vamos trabalhar na nossa busca, tá? Eu vou jogar esse dispose lá pra baixo pra depois do render pra ele não ficar atrapalhando aqui. Legal. Então, agora nós vamos criar uma função. Essa função vai ser buscar endereços. Aqui ela vai ser invocada no onPress de alguma coisa. E aí nós vamos fazer uma consulta. Então, a gente vai pegar lá endereço repository, que é o que a gente precisa. Nós vamos definir ela aqui. var endereço repository endereço repository e no init state nós vamos definir que endereço repository é igual a a instance. Então, nós temos a nossa instância aqui configurada pra gente utilizar dentro do nosso da nossa página. Então, endereço repository ponto buscar endereço. Esse cara vai me retornar uma promise, né? Um futuro. Então, eu tenho a implementação do den. O den aqui é o meu resultado. Tá? Então, no resultado eu vou... Quando eu receber esse resultado eu vou jogar ele lá pra stream de endereço de endereço ponto sync tá? Então, sync é o método pra eu poder enviar os dados pra dentro da minha stream vamos dizer assim ela é a ponta do meu cano no registro ponto add então, eu tô enviando o data lá pra dentro do nosso da nossa stream e ele vai sair do outro lado quem tiver escutando essa stream quem tiver olhando o final do cano vamos dizer assim quando tiver lá no final do cano quem tiver olhando pro final do cano vai conseguir receber essa stream lá tá? Eu vou mandar aqui antes da minha requisição um null vocês já vão entender por que tá? Eu vou explicar isso aqui um pouquinho mais pra frente só vou deixar esse aqui considera esse aqui eu estou mandando nulo pra dentro da minha stream então ele recebe também mesma coisa que eu mandar lá abrir a torneira sair só vento legal não saiu água mas do outro lado vai sair o vento então não importa eu só eu tô ele vai sair lá do outro lado então da mesma forma que eu tô mandando nulo pra minha stream tá? vocês já vão entender o porquê então aqui na nossa na nossa nosso render nosso build nós vamos implementar o nosso o nosso método body aqui agora e pra implementar nós temos uma stream então agora nós temos que utilizar o stream builder tá? o stream builder é o cara que lê que fica escutando fazendo listener na nossa stream então ele fica escutando ela é o cara que tá olhando na outra ponta do cano lá tá? então aqui a gente tem endereço endereço stream é stream consulta né? stream consulta ponto stream porque o ponto stream é o alt vamos dizer assim é a outra ponta é o cara que tá sendo que vai escutar a nossa stream então ele ó ele é a stream em si tá? esse aqui é o controlador eu quero a stream que é pra ficar escutando o outro lado ele vai pegar a stream e vai pôr um ponto listener então ele vai ficar escutando a minha stream tá? o padrão dele de init ao state é vazio não preciso desse cara aqui e aí agora a gente implementa esse result aqui tá? vamos só nomear ele aqui que o nosso snapshot recebe um list de endereço model tá? porque a gente sabe o tipo que ele vai ser então não preciso ficar recebendo dinâmica é interessante até poder pegar no snapshot pegar length pegar outras coisas que eu posso pegar dentro dele aqui então se vamos fazer primeiro primeiro vamos fazer um loaderzinho normalzinho como se a gente fizesse para qualquer aplicação então se snapshot ponto res data se tem algum dado então ele retorna return center container e o child circular progress indicator tá? então se a gente tem aqui se a gente tem algum se a gente não tem nenhum dado ele está dando erro aqui deixa eu dar um hot restart aqui só para ver aqui return container porque ele não pode não retornar nada container então beleza só para retornar sempre nulo aqui porque não tem data essa extrema não foi invocada não tem nada então ele está caindo aqui no else por enquanto tá? então se não tiver data se não tiver nenhum dado ele vai ficar aqui no 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 circular então para não dar esse problema como se ele estivesse carregando eternamente a gente vai colocar um nit ou data como nul como nul não como endereço como um list de endereço model então a gente vai criar aqui uma instância de list endereço model tá? só para a gente iniciar o nosso o nosso para ele ter algum dado inicial tá? e depois a gente trata isso então ele não ficou com nenhuma bolinha aqui porque teoricamente ele tem algum dado ele não está nulo tá? é justamente por isso que a gente vai setar aqui como nulo logo de cara por quê? porque eu quero que ele caia no não tem dado não tem dado nenhum então not has data então não tem dado para ele ficar no circular para ficar no 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 loader para depois quando tiver dado ele apresentar o dado aqui corretamente tá? então se não né else se ele tem dado alguma informação dentro dele então ele vamos colocar aqui um text tem dados só inicialmente para a gente ver a coisa funcionar tá? então aí aqui if se snapshot snapshot ponto data ponto igual a null ou na verdade aqui não é nulo né porque se for null ele cai em cima se for is empty então se ele for vazio ele vai printar vai retornar um container para deixar vazio se não ele vai retornar os dados que ele tem que fazer então se não tem nenhum dado agora ele não apresenta nenhuma informação aqui show de bola então nós temos aqui a nossa streaming teoricamente funcionando vamos colocar um botão aqui só para a gente startar esse método aqui busca endereço tá? eu vou colocar aqui na nossa app bar eu vou colocar uma action não sei se vocês sabem mas para a gente colocar botões dentro da nossa app bar nós colocamos como action e dentro do action nós vamos colocar um e icon button tá? o icon button espera um icon icons ponto search um icon data e um on press a gente vai colocar o buscar endereços então na hora que ele clicar ele vai lá o buscar endereço então ele colocou aqui o nosso a nossa action o nosso botãozinho quando eu clicar ele vai buscar e pronto tudo funcionando tá vendo? na hora que eu comecei a buscar ele caiu no null então na hora que ele mandou null lá para nosso stream caiu no no loader e depois ele mandou o dado realmente existente tá? então para parar de colocar esse tem dado aqui nós vamos colocar vamos colocar um list view bonitinho aqui ponto builder esse aqui vai receber então um item count que vai ser dados é igual a snapshot ponto data só para a gente não ter que ficar escrevendo esse dado gigantesco aí esse string gigantesco dado ponto length dados ponto length tá? aqui ele recebe um parâmetro que é o que recebe o context e o index então show de bola e aí agora a gente vai retornar aqui um list tie com um title o title dele vai ser um text de dados dados index ponto logradouro o subtitle vai ser a mesma coisa só que eu vou colocar o bairro e vou colocar aqui uma imagenzinha icon é leading icon icons ponto address não tem address vamos colocar location location seat vamos colocar o location set ponto e o tamanho dele vamos colocar o tamanho de 50 show de bola então aqui ó se a gente restartar nossa aplicação ele vai vir vazio legal vazio na hora que eu apertei o botão aqui ele ficou no loader e carregou o nosso nossos endereços aqui legal até aí tudo bem agora nós temos o nosso stream funcionando nossa consulta funcionando porém agora a gente precisa fazer o nosso skeleton né aquela aquela interface bonitinha lá de loader pra fazer isso nós vamos criar um componente externo então a gente vai criar aqui uma pastinha components skeleton ponto dart tá então import m import m import m class skeleton vamos criar aqui o nosso skeleton como componente tá esse componente nós vamos criar ele como stateless stateless component skeleton porque a gente não vai precisar controlar estado dentro dele então ele é só uma uma marcação pro nosso cara tá vamos lá primeira coisa que a gente vai precisar colocar aqui vamos colocar um container que é o que já tá aqui tá o child dele vai ser uma row e dentro dessa row nós vamos criar cada linha dela né vamos dizer assim ele vai ter um 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 quadradinho então como que o que a gente vai fazer na verdade a gente vai criar um container essa row nada mais é que ele vai simular isso aqui então ele vai ter aqui um ícone que vai ser uma bolinha aqui ele vai ter um quadrado tá então a gente vai ter um container quadrado cinza e aqui um container um pouquinho menor quadrado cinza também tá então é isso que a gente vai montar dentro do nosso cara porque a gente vai montar um componente como se ele fosse simples um componente com uns quadradinhos pintados depois a gente vai aplicar o shimmer nele né aquele aquele efeito que ele vai ficar brilhando passando o brilho do dentro dele tá então a gente coloca aqui vamos colocar um container pra ficar o container já bonitinho a gente já vamos colocar aqui só uma margem nele pra ele não ficar tão juntão colado add insets insets all de sete e meio alguns valores que eu já defini aqui que seriam ficariam legais tá então aqui dentro do role primeiro role a gente vai ter um container dentro desse container nós vamos colocar um weight de cem e um weight de cem tá e um color colors.gray porque eu quero que ele seja cinza pra gente ver esse componente sendo executado eu vou trocar aqui o nosso list tie pra retornar esse componente só pra gente conseguir ir vendo ele na tela tá então eu vou dar um return skeleton portei ele aqui vamos salvar legal a gente já tem aqui os quadrados aparecendo aqui vamos continuar aqui o desenvolvimento skeleton então nós temos o nosso primeiro quadrado que seria o cantinho que está nos representando a nossa imagem depois a gente vai colocar aqui um colo um colo tá com os childrens dele os childrens dele vai ser um container e esse container vai ter um weight de 280 com width ao contrário 280 com width de 15 então eles vão ser isso e colors também gray color colors ponto gray tá então nós temos aqui o nosso primeiro container vou colocar aqui um size do box pra separar ele vamos dizer assim fazer uma pequena separação com esse de 5 e vamos colocar outro container igual esse aqui legal vamos colocar já temos os nossos dois dois aqui tá vendo então vamos colocar mais um size box aqui por último e vamos colocar também outro container desse no final porém esse container do tamanho dele vai ser 75% do tamanho normal então ele vai em vez de ser 280 ele vai ser 280 menos 75% de 280 como que a gente faz isso vezes 0.75 0.75 então ele vai ficar um pouquinho menor nesse caso aqui pra não ficar feio aqui tudo centralizado no nosso cara a gente vai colocar aqui um um cross align de start eles começarem todos no cantinho aqui bonitinho tá então temos o nosso skeleton aqui no nosso row eu vou colocar também alguns alinhamentos aqui pra ficar um pouquinho melhor então o cross align ele também vai ser start e o man align man ax align vai ser space around então space around pra ele ficar ocupar o espaço todo da tela pronto nós temos aqui o nosso skeleton montado tá então a gente montou esse componente aqui falta a gente colocar o efeito nele tá pra colocar o efeito dele nós vamos utilizar o tal do shine 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 sei lá o nome daqui do negócio tá então esse container aqui ele vai envolver ele todo dentro do shine shimmer shimmer vou importar ele aqui ponto from colors então ele vai ter em cima de duas cores o highlight da cor que é a cor que vai ficar se movimentando ela vai ser um colors ponto right e o base color que é a cor base que a gente coloca aqui vai ser colors ponto gray só que eu quero que ele seja um pouquinho mais claro por quê? porque eu quero que ela não fique da cor exata que a gente colocou ali como gray veja que já tá funcionando o nosso skeleton lógico que ele não tá funcionando como um loader né mas ele tá funcionando bem legal aqui isso aqui esse essas travadinhas que ele tá dando aqui não se preocupe tá por quê? porque isso é por causa do emulador no aparelho vai ficar muito melhor eu tô gravando tela então minha máquina tá gravando tela gravando meu rosto então tem um monte de coisa sendo rodada aqui na minha máquina inclusive com o emulador então ele tá dando umas travadinhas aqui mas não se preocupe que no aparelho físico isso não acontece tá? então legal isso aqui é um passo só que esse cara aqui me retorna só um quadradinho eu quero que ele me retorne já alguns quadradinhos aqui então eu vou colocar ele dentro de um um list view.builder só pra gente ficar com vai aparecer já alguns porque se não na hora que eu usar o loader e colocar esse componente vai aparecer um único quadradinho então eu quero que ele apareça seis quadradinhos aqui no nosso cara então item builder index e eu vou retornar toda essa função toda aqui até o último color vou arrancar isso aqui e pronto então cada um desses cada componente vai aparecer seis vezes aqui no nosso list builder ok? dá um return aqui que faltou e pronto então estamos com o nosso componente montado tá? vou tirar ele daqui vou retornar o nosso list tie novamente então tá aqui funcionando agora eu vou fazer o que? quando não tiver dado quando o dado for vazio em vez de retornar um circular progress eu vou retornar aqui um skeleton vamos ver aqui isso aqui funcionando vamos restartar pra ficar a nossa tela em branco como se não tivesse feito nenhuma consulta ainda e fez a busca retornou olha que bonitinho que fica olha que interessante pra lista então ele mostra o loaderzinho e depois carrega vamos deixar o nosso serviço um pouco mais lento só pra gente poder ver isso aqui funcionando mais legal então vou colocar aqui um then que eu recebo um res um data né? vamos colocar aqui um data e eu vou fazer um future ponto delay de duration seconds um segundo então vou esperar um segundo então vou fazer um await aqui tá? pra ele esperar um segundo vou dar um return data então pronto agora nós temos o resultado vai ver nosso funcionando mais bonitinho então ele vai esperar aqui um segundo depois da resposta vamos colocar até um pouquinho mais pra gente ver ele por mais que tenha vamos dizer assim que tá demorando três segundos a nossa consulta tá? então ele vai ficar lá mostrando o nosso loaderzinho bonitinho e depois carrega os dados bonito né? eu achei muito interessante eu acho esse efeito muito legal quando você tem listas assim principalmente quando você tem listas como o Facebook faz aí dá pra até customizar deixar ele bem bonitinho mesmo deixar exatamente com o mesmo tamanho do nosso loaderzinho aqui o mesmo tamanho da nossa fonte aqui pra ficar exatamente o que ele vai retornar depois então eu achei bem interessante esse efeito e eu queria trazer pra vocês pra vocês poderem aplicar nas suas aplicações aí que é um efeito bonitinho que vai deixar deixar a aplicação muito mais elegante beleza galera? então é isso que eu queria trazer pra vocês não se esquece se inscreve no canal se você ainda não é inscrito ativa o sininho não se esquece do nosso Dark Week então nosso Dark Week vai acontecer no dia 31 de março 1º de abril e 2 de abril então é muito muito vai ser muito legal tô preparando um conteúdo bem legal pra vocês se você viu nas minhas redes sociais já postei até uns layouts lá de como que vai ser feito a gente vai fazer um back-end em Dart então a gente vai utilizar um ORM pra fazer acesso a banco de dados containerização então vou fazer tudo isso baseado em container tá o nosso back-end ele vai ser publicado como se fosse em container então a gente vai ter rodando lá o banco de dados num container a nossa aplicação dentro de um container e o nosso aplicativo vai acessar esse container então tem muita informação vai ser bem legal então o link vai estar aqui na descrição não se esquece clica lá se inscreve e não se esquece de confirmar tem um pessoal que não tá confirmando o e-mail tá sua vaga vai estar garantida se você confirmar se você confirmar o e-mail dá uma olhadinha na caixa de spam dá uma olhadinha lá na sua caixa se você já se inscreveu se não se inscreve de novo que ele vai mandar o e-mail você não vai ficar com duas vezes inscrito a ferramenta ela é inteligente pra entender que você já tá cadastrado só te manda o e-mail de confirmação então se inscreve lá e não vai perder essa não beleza? então é isso galera que eu tinha pra hoje valeu até a próxima tchau